A paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCBNsOficial. Tudo bem com vocês? Espero que sim, com mim também está tudo ótimo, graças a Deus. Vou mostrar para vocês algumas coisas que nós fizemos aqui na chácara. Lembrando que sempre o vlog completo é no canal da minha esposa, o canal PrimaZey. Antes, a imagem, essa vista maravilhosa, a congregação ali. Vamos lá. Aqui são os balaús que dividem o campo, da parte da área aqui onde param os carros. Nós não pintamos ele ainda, mas já foi lavado com a VAP para tirar aquele lodo, sabe? Tinha bastante lodo, também no muro tinha, minha esposa lavou tudinho, né? Falta lavar aqui lá do lado do campo ali, ó. Lavar ali. Então, aqui, ó, ela lavou, lavou o chão tudo, né? Ó, falar em chão, eu pintei aqui de tinta piso. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas antes, quero mostrar para vocês aqui na cerca viva aqui, ó. Quase que eu destruí ela. Eu aluguei uma máquina para podar essa cerca viva, porque ela é muito gigante. Ela dá mais ou menos 2,20 metros de altura, ó. Tá vendo? Ela é aqui na entrada aqui. Mas não estava dando nem para ver a grade, porque ela estava tampando muito. Os galhos de baixo estavam até dobrando. Aí eu tive que cortar. Ela fica meio feia na hora que corta. Mas depois ele surge de folhinhas novas aqui, ó. Nesse galinho, surge de folhinhas novas aqui. Aí fica tudo verdinho de novo, ó. Essa vista aqui. Tá vendo? Essa é a vista aqui. Então, essa cerca é o que divide o jardim. Vou lá mostrar o jardim para vocês. Mas antes, olha só que maravilha. Tá vendo aqui, ó, o balaúcio que está branco, ó. Vai ficar tudo branquinho lá também. Só nós deixamos aqui lá para depois. Então, aqui, ó. Ficou assim, ó. Olha só. O chão da outra aparência pintado. Eu pintei com tinta piso, cinza escuro. Então, aqui ficou um cantinho para tocata. Olha que maravilha. Deixa eu chegar mais perto. Tem um gato vindo aqui, ó. Olha só que cantinho gostoso aqui. Gente, é uma delícia esse canto aqui, ó. A gente dá para tomar um sorvete. Dá para ter um café da tarde. Por que não almoçar também, né? Quando tiver bastante gente. E olha o pallet que nós colocamos ali, ó. Não sei se eu cheguei a mostrar no outro vídeo para vocês. Mas está o pallet que nós colocamos aqui. A planta aqui, ó. Olha que beleza. Ficou bom, né? Essa vista aqui. Uma rede para nós descansar. E passando aqui, ó. A porta da sala, né? Sala de instrumentos. Ali naquela janela é outra sala, né? De visitas. Ali é a copa e lá no final a cozinha. Olha, esse banco está aqui para a gente sentar, né? Olha a minha arara aqui, ó. Bonita, né? Eu vou mostrar para vocês o jardim. Já que apareceu o jardim, eu vou lá. A piscina ainda nós vamos trocar o vinil dela. Nela deixamos por último, senão a gente fica preguiçoso. Não faz o que tem que fazer na chácara. Mas a gente vai mexer nela sim. Aqui, ó. Outro lado da cerca viva que eu mostrei para vocês. Ela é bem alta. Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem como que ela é alta. Pera aí. Ó, como eu fiquei pequena. Ela é muito alta. Gente, aqui, ó. Essa cerca viva aqui, ó. Aqui também é cerca viva. Essa aqui, ela estava muito grande. Sabe? Ela tampava todo o jardim aqui. Aí, eu como, assim, você ia podando. Para ele ficar a uma altura mais ou menos. Aparecia muito os galhos de dentro. Quer ver? Eu vou mostrar a última ali que eu não cortei. Vou mostrar para vocês. Para vocês entenderem, né? Eu não manjo nada de jardinagem. Quando a gente roça, vem bastante passarinho. Eu não sei o que eles pegam aqui. Mas eles gostam muito de quando você roça o mato. Se vocês entendem alguma coisa, vocês me explicam aí. Que eu não sei nada. Está vendo esses galhos secos aqui, ó? Se eu pudar para deixar menor, ele mostra os galhos secos de dentro. E não fica bonito, né? Só que essa daqui, eu não quis tirar ela, não. Ó, aqui também. Ela estava encontrando as duas. Daí, eu tirei e diminui aqui, ó. Daí, ela fica feia essa parte de dentro aqui, ó. Mas, ó, como ela é cheinha. A minha gata, onde eu vou, ela me acompanha, gente. Tudo que eu faço na chácara, ela está junto. Ó, como ficou bonito aqui, ó. Na roçama, aqui é o canil. Né? Ó, o passarinho está nas árvores aqui. Falar em árvores, gente. Ó, o tamanho desse coqueiro aqui, ó. Como ele é gigante. Meu Deus do céu, ele é muito alto. Muito grande. Quando caem as folhas aí, as folhas secos e caem, faz um barulhão. A gata está alvoroçada, porque ela não conseguiu pegar o passarinho. Essa gata é chamamel. O pessoal já conhece ela, já. Ela é bem famosinha. Vamos lá. Ó, está vendo aqui, ó, como ficou bom? Aqui eu rocei, né? O mato baixou bem aqui o mato. Eu tenho um boldo ali que eu tenho que colocar ele na terra, né? Tirar ele do vaso. Olha, gato terrível. Ele acha que vai conseguir... Ela, né? Acho que vai conseguir pegar o passarinho. Subiu lá. Ó, está vendo aqui, ó? Aqui tinha uma árvorezinha também. Não sei se vocês lembram. Eu tirei a árvore aqui que estava aqui, porque ela não parecia nada com nada. Eu não sei o nome dela. E agora destacou esse aqui. Eu chamo de brasileirinho esse aqui, ó. Porque ele é verde e amarelo. Né? Ó, que bonita essa árvore aqui, ó. Ó, que bonita. Eu não sei o nome dela. Também eu não pesquisei. É muito fácil pesquisar. Mas eu achei ela muito bonita. E ela estava escondida, porque essa cerca-viva estava tampando ela. Essa cerca-viva aqui, ó. Eu cortei mais ou menos um palmo e meio. Estava chegando aqui, ó. Aí eu cortei. Tá vendo? Aí eu tenho que destacar essa árvore aqui, porque eu achei ela muito bonita. E ela é bem cheinha, ó. Bem robusta, né? E ela não é muito alta, não. E aqui a nossa estrelícia. Achei a estrelícia? Não sei. Foi assim que vocês me disseram. Ó que vista bonita essa aqui da chacra. Né? Muito bonita, ó. Ó quantas estrelícias abriu aqui, ó. Quantas flores abriu aqui. Parece um passarinho, né? Ó, parece um pica-pau. E aqui surgiu muda, ó. Eu vou ver como que eu faço pra tirar essas mudas lá de baixo. Eu não sei como que tira. Depois eu vou pesquisar, né? No Google. Ou se vocês souberem algum, vocês comentem aí comigo. Eu sei que coqueiro eu tirava com um machado ou uma talhadeira, né? Ó, esse aqui eu não sei como que eu tiro. Sem estragar ela. Porque essa... Diz que essa planta aqui é muito cara. Ela é bonita, né? Olha só. Ela tá enorme aqui. Tá grandona aqui. Aqui o pinheiro eu dei uma podada também. Mas ele se podar muito, ele fica feio. Deixar ele assim mesmo, do jeito que tá. Desse lado aqui também, ó. Eu fiz, né? Eu... É... Eu rocei, né? A grama aqui. Deixa eu descer aqui. Vou mostrar pra vocês. É o outro lado aqui da piscina. Rocei aqui, ó. Olha essa vista aqui, ó. Maravilha, né? Aqui é praticamente uma chacra na cidade. Dá pra gente ver bairro, né? Lá pra lá. Olha que maravilha. Olha o sol. Ele nasce daquele lado ali, ó. Ali tem uma parabólica que já tava aqui. Eu tenho que tirar ela. Vou falar pra alguém tirar aí pra mim. Ó, tem outra gata aqui, ó. Essa gata aqui nós chamamos de Tissa. É o nome dela. Ela quer pegar passarinho. Pegar ele não pega nada. Mas faz uma ruaça pra tentar pegar. Eita, nós. Aqui minha esposa abriu na janela. Bom dia, minha linda. Bom dia. A prima Z aí, gente. Bom dia, gente. A paz de Deus a todos. Seis e quarenta e oito da manhã. Domingão, hein? É, nós estamos aqui, né? Na luta. Na verdade, quem tá aí é o Xande, né? Eu ainda tô chegando ainda. Bom, aqui nós pintamos aqui, ó. Amarelinho. Pintamos branco em volta, né? Ficou muito bom. Nós temos que roçar o campo. Ele sempre fica por último. Porque a gente quase... Quase não vem pra esse lado. Nós temos tipo um barracãozinho aqui, ó. Tipo um salãozinho. Só que ele não tá muito caprichado. Eu vou subir os blocos mais altos, né? Fazer ele mais ajeitadinho aqui, pelo menos. Aí a gente coloca... Fica tipo um rancho, né? Pra pôr umas tranqueiras aqui, né? Ó. Passou a VAP aqui também. Porque aqui tava bastante lodo aqui. Tinha bastante lodo. A esposa passou a VAP aqui, ó. Passou a VAP na escada. Deixou tudo... Tudo no jeito aqui. Ali eu não vou mostrar muito, não. Porque ali eu não mexi muita coisa em relação ao último vídeo. Né? Mas tem aqui, ó. Tem um boldo. Daquele grandão. Tem um chuchu aqui, ó. Que ela plantou agora esse chuchu. Agora sim. Esses dias atrás aí. Eu plantei tomate ali. Tem cebolinha. Tem... Hortelã. Né? Coloquei... Manjericão. Coloquei lá. Eu falo isso. Faz tempo que eu não vejo manjericão. Vou ver lá como que ele tá. Tem um pezinho de limão. Colocamos aqui. Né? Nós colocamos... Esse colocamos aquele lá que tava num vaso antes, né? Passamos ele pra terra. Preciso dar uma roçada aqui, ó. Já tá grande também. Ó. Aqui tá o manjericão, gente. Ó que bonitinho. Nossa. Já tá grande já. Eu coloquei ali um cutoquinho. Ele espalha. Fica muito bonito aqui, ó. O manjericão. Nossa, que bonito. Fiquei orgulhoso dele agora. Aqui tem bastante erva doce. Tem bastante... Bastante coisa plantada e espalhada. Só que também tem mato também que a gente tem que ir atirando, né? Esses matos aqui. Aqui é uma área que a gente vê em menos. Aqui tá o nosso pé do limão aqui, ó. Isso é o que a gente mais colhe limão. Aqui o sol entre as árvores, né? E aqui é o nosso bosque, aqui, ó. Ó, tem cipó. Isso aqui é cipó. Isso aqui é cipó, ó. Tá vendo, ó? Bem lá de cima dessa árvore aqui, ó. Só que tá pequeno. Esse cipó. Aos poucos eu vou aprendendo a mexer com terra, gente. Não era muito minha praia. Ó, tem hortelã aqui que eu coloquei aqui. É muito bom, né? Suco de abacaxi com hortelã. Ó, nosso bosque aqui, ó. Maravilha, né? Muito gostoso, viu? É gostoso, gente, aqui. Eu vou mostrar pra vocês, pra finalizar o vídeo. É uma coisa que nós vamos fazer. Nós já estamos fazendo, né? Já está aqui, é só montar. E faz tempo que a gente quer. É o sonho nosso, né? Vamos lá. Ai, o gato já correu aqui. Aqui, ó. É nosso fogão a lenha. Ai, esposa. Nosso fogão a lenha que nós vamos montar, né? Ó quantas peças que ele é. Será que nós conseguimos? Ah, a Tissa veio no lugar dela. Parece que era em café da manhã. Estão tudo atrás dele. Aqui, a outra aqui. Ai, que bonitinha. Vem aqui, meu. Ó aqui, ó. A gordinha aqui, ó. Aí, ó. Essa daqui é a ranzinha. Esse é o grude dela, né? E essa aqui, atrás aqui, é o grude meu. Esse aqui, ó. Ah, gente. Ó o mamão aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó como tá bonito o mamão. Ele achou o mamão papai, aquele ali, ó. Pelo formato dele. Diz que esse é o macho, né? Que ele é o fêmea. E aqui é a nossa churrasqueira. Nós vamos montar ela. Gente, aqui, ó. Nessa parede aqui, ó. Já vai dar início aqui. Ela tá mostrando, né? Né? Ela quer direcionar a gente pra dar bolachinha. Tem uma bolachinha de gato. Aqui tá meio bagunçado ainda. Então, eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês verem aqui. Vai ficar aqui, ó. Então, a visão é essa, ó. Ali a garagem. Né? A varanda ali. Vem tudo e aqui fica a churrasqueira. Eu vou colocar essa pia aqui, aqui, pra ficar na cozinha antes. Vai ser colocada aqui. Vamos ver como vai ficar, né? Vou finalizar o vídeo aqui com a minha esposa. Quem não tá inscrito no canal dela, é o canal Prima Zei, né? Um canal gigante aí que tem muita coisa boa lá. E a Mel também, ó. Fala. Fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Terrível. Essa é terrível, gente. Tá bom? Deus abençoe a todos de coração. Quem assistiu o vídeo até o final. Não perca os próximos vídeos. Vou trazer bastante vídeo de tudo que a gente fizer na chácara. Porque tem bastante serviço aqui. Mas vai ser muito bom compartilhar com vocês. A paz e Deus com todos. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos.